Dois policiais foram presos e suspeitos de participação no assassinato da também policial Veneza Lobão. Era investigado, era investigado o envolvimento dos agentes com milícia. Imagens mostram o momento covarde da execução. A reportagem é dele. Fábio Peixoto Mucilão na tela. Leonardo Vinícius Afonso e Wilson Sander Lima dos Santos foram levados para a delegacia de homicídios pela manhã. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato da também policial militar Veneza Lobão, de 31 anos. Nesta quarta-feira, foram divulgadas as imagens da execução de Veneza Lobão. A policial aparece saindo de casa com outra mulher por volta de 9 horas da noite, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Do lado de fora, em frente ao carro da PM, estava outro veículo estacionado. Um homem com um fuzil sai e atira contra Veneza. Ela corre, o criminoso a persegue e continua com os disparos. Enquanto os assassinos escapam, a mulher dentro do carro dispara contra eles. Veneza morreu na hora. No local do crime, foi encontrado um estojo de pistola no calibre .40. O lote da munição foi adquirido pela polícia militar em 2009. Os policiais foram presos nos batalhões de Santa Cruz e do Recreio, na zona oeste do Rio. A casa deles também foram alvos de mandados de busca e apreensão. No final do ano passado, um dos subtenentes chegou a trabalhar na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, mesmo local onde Veneza atuava. Veneza trabalhava no setor de inteligência da delegacia. Investigava policiais envolvidos com milícia e contravenção. A unidade é subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar. Os investigadores conseguiram identificar que os PMs fizeram diversas pesquisas em bancos de dados oficiais para colher informações sobre a rotina de Veneza. Volta para mim as imagens ali do momento da execução da policial, da Veneza. Por favor, o carro está em cima da calçada, você percebe o farol ligado, ela passando ali em volta do carro. Olha, daqui a pouquinho abre a porta. Você tem ali a análise da imagem. Abre a porta, está ali. Depois você vai ver, ó, o carro do criminoso já atirando em direção ao veículo da vítima. Olha isso aí. O momento que eles correm atrás da policial, infelizmente, a gente colocou um blur em respeito à família. Ela acaba sendo executada de forma cruel por esses criminosos. Carregosa, dois policiais, né, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer que eles são suspeitos até de ter algum tipo de envolvimento com a milícia que domina aquela região. E pelo menos um dos cartuchos encontrados na região apontava que aquele cartucho era de uma munição do staff da polícia do Rio de Janeiro. Polícia matando polícia que investiga polícia bandido. É, isso daí não tem nem o que falar, né, nessas horas da vontade de ter aquela gravidade russa, sabe, que um sujeito desse cai, assim, do nada do prédio, né, porque, assim, é um nível de, assim, de inaceitável que a gente não tem nem como comentar. Assim, ah, tem, a gente chama de suspeito com envolvimento na milícia, mas vamos ser bem objetivos. O cara que faz isso não é só suspeito, né. E a gente consegue perceber a imagem que ela estava sendo uma monitorada, né. Não, isso daí é o que a gente chama de abajur. O que é que é abajur? Abajur é isso, é ficar esperando para o momento certo, a hora certa ali, meio que fingindo que nada está acontecendo, para depois poder executar o objetivo, a ação, né. Você vê que foram usar a arma da corporação, e eu falo uma coisa pior, eu acho que a situação foi mais grave ainda, porque não foi porque ela estava diretamente investigando. Eu acho que, se duvidar, foi porque eles acharam, por ela ser moradora da região e ser da inteligência, que ela poderia estar passando informação. Eu acho que ainda foi por achismo que ela foi executada. Não, eu vou falar uma coisa, eu vou discordar de você numa situação. Na informação do VT do Fábio Peixoto, ele diz o seguinte, que um dos policiais chegou a trabalhar na oitava DPJM. Ou seja, ele pode ter sido colocado ali de forma infiltrada, que a gente sabe que existem políticos sendo investigados por ligações com milicianos da Zona Oeste, e isso pode ter sido feito para colocar ele ali dentro e monitorar os passos do serviço de inteligência e da polícia para saber o que estava se fazendo no ataque às milícias que atuam na Zona Oeste. Sim, sim. Obviamente você vai ter, infelizmente, infiltração de agentes públicos corruptos e pressuposto de qualquer crime organizado, não só nas polícias, como em todos os órgãos públicos que vão estar lidando diretamente com o combate a elas. Mas como funcionam as inteligências e corrigidorias? Eu posso dizer, porque atualmente eu estou na corrigidoria, é tudo muito compartimentado. O que é compartimentado? É cada um só sabe o que está acontecendo com o seu. Ou seja, o diretor sabe do todo, mas cada um sabe do seu. Ou seja, o delegado que está na sala do lado, eu não sei e não tenho acesso ao que ele faz, da forma que ele também não tem acesso do que eu faço. Porque é justamente isso, as informações são totalmente sigilosas para evitar isso. Evita totalmente? Óbvio que não, mas assim, mas já é uma forma que a própria inteligência, isso no mundo inteiro, trabalha para evitar vazamento. É cada um trabalha com o seu, até porque se tiver o vazamento, eu sei exatamente quem está no topo ali da decisão, da tomada de decisão, os diretores, no caso, ou os delegados gerais, ou os delegados coordenadores da inteligência, ou os coronéis, os coordenadores, vão saber exatamente de onde vazou. Porque é isso, a gente trabalha em salas do lado, vamos supor, eu e você, o seu dia a dia de trabalho, o que você tem na mão, eu não tenho acesso e você também não tem acesso ao meu. Justamente para não ter isso. Agora, um cara que é infiltrado vai ser aquele cara que vai estar dando orelhada em tudo ali, vamos ser bem objetivos. Ah, com certeza. Meio dia 34, a gente volta a falar sobre esse assunto muito mais aqui no SBT Rio.